Olá, nós estamos no WIPO no 20 de julho, no frio, na Comitê de Código de Código. Você pode me dizer, em português, o que o Brasil está fazendo sobre um tratado para pessoas que são blindas? Onde a gente identifica uma grande necessidade de que o direito autoral possa equilibrar e balancear os seus direitos, os detentadores de direitos, com os direitos daqueles que precisam ter acesso às obras protegidas pelo direito autoral. E, principalmente, aqui no caso, as pessoas com dificuldades para a leitura, é o nosso objeto, é a nossa intenção, e de seguir com a intenção de um tratado para as pessoas com deficiência visual. Obrigado.